Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, dos canais parceiros aqui da ABPE, do canal do Sejus, do canal Filosofia e Movimento e tantos outros que estão conosco aqui. Eu sou Carla Pavão. É sempre uma alegria estarmos juntos, juntas e juntes para mais um Paz e Bem. É final de semana ajeitado, achei linda a música refeita da campanha desse ano, a presidência, senti uma emoção profunda de resgate da nossa essência, dos nossos valores. Então, para a gente falar dessa questão de resgate da nossa humanidade, eu peguei um texto deste teólogo, José M. Castilho. Vou de novo, já fiz alguns textos deles aqui para a gente, eu vou fazer junto com vocês, eu não li previamente o texto. José Maria Castilho nasceu em Granada, na Espanha, e eu conheci uma pessoa que estudou em Granada recentemente, então também em homenagem a essa pessoa, em 1929. É doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, lecionou em Granada, Roma e Madrid. Sendo professor convidado em São Salvador, fundador e membro da direção da Associação de Teólogos e Teólogas, João XXIII e autor de dezenas de obras de teologia e espiritualidade. Então, aqui o texto que eu escolhi para nós lermos juntos e juntes no dia de hoje, ele se chama O Que Nos Faz Humanos. Um pouco disso foi resgatado nesse lançamento da campanha presidência do presidente Lula. Mas vamos olhar isso do ponto de vista da teologia, num texto que para mim também é inédito, né? Então vamos lá. Para responder essa pergunta, precisamos começar fazendo uma distinção elementar. Falar do ser humano e ser humanos não são a mesma coisa. No primeiro caso, falamos de uma questão antropológica. No segundo, nos referimos a um problema ético. Essa questão ética, nós tivemos a mediúnica da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita no sábado, lá na Casa da Dória. E a gente conversou muito sobre a questão ética, as questões dos valores éticos que acompanham nossa jornada, né? O quanto isso nos humaniza. Então aqui nós temos um teólogo que vai começando a falar sobre isso. Além disso, e como mais adiante explicarei melhor, as duas questões têm muito a ver entre si. mais do que nós imaginamos. Com isso, eu quero dizer que se hoje conhecemos as origens do ser humano muito melhor do que nos tempos do Darwin, as novas investigações sobre esse assunto vão deixando claro que a evolução que se produziu desde os chimpanzés até os seres humanos não foi meramente fruto da seleção natural e do acaso. Além disso, foi determinante o comportamento humano no sentido exato que ainda explicarei. obviamente não se trata que dá uma solução definitiva a problemas que nesse momento e seguramente durante a jornada ainda são e serão questões debatidas entre os especialistas em paleontologia, arqueologia, biologia e outros no âmbito do saber. Não sou especialista nessas questões. mas dessa forma só posso me pronunciar como se fosse, como se eu fosse, que tem uma limitação inquestionável, ele vai dizer aqui, eu não vou ler tudo, e as conclusões, ele não pode embasar essas conclusões nisso. Então ele diz assim, costuma-se aceitar que o ser humano é denominado de homo sapiens, e é claro que tem todas as outras construções filosóficas, sociológicas, os outros homos, tantos que principalmente a sociologia nos traz. É uma espécie que alcançou um tipo de inteligência necessária para estabelecer uma civilização. aí ele vai falar dos primeiros vestígios do homo sapiens, ligado à África, a capacidade estética e simbólica desenvolvida por eles, e vai ficar uma pergunta, né, aqui ele vai dizer o seguinte, seria possível, e ele vai dizer, ah, desculpa, ele vai situar isso mais ou menos em torno de 100 mil anos antes de Cristo. Aí ele vai perguntar o seguinte, seria possível garantir que a partir de então ficou definitivamente diferenciado o ser humano das espécies que o precedem na evolução? Então ele vai dizer o seguinte, essa resposta, ela tropece numa dificuldade de alguns fatos bem conhecidos, como por exemplo, os chimpanzés criam laços afetivos, brigam, se reconciliam, eles vivem em sociedades que são bastante complicadas, tem luta para obter posições vantajosas nessa sociedade, eles se veem envoltos em maquinações que alguns observadores acham que é uma questão política que acontece ali. Então, o que que distingue o chimpanzé do ser humano? É uma pergunta que a gente pode fazer. Então, na anatomia do ser humano, nós temos uma série de componentes, né, que diferem da configuração anatômica dos chimpanzés, e entre essas diferenças nós temos o tamanho do cérebro. Isso me lembra que no Museu Nacional, eu estive lá antes do incêndio, né, e tinha muitos tipos de cérebros até chegar no Homo sapiens, era uma coisa interessantíssima, além das múmias, eu tenho até foto de algumas das múmias de lá, mais no Rio de Janeiro, né, que eu tô falando. E tinha muitas fotos de cérebro, eu tinha até uma exposição sobre isso. Aí ele vai dizer, também se descobriu que os genes, né, que regem a formação do cérebro dos chimpanzés, diferem muito na sua expressão, na expressão do que em sua estrutura. Então, tem, ele vai dizer, provavelmente tem autores bastante reconhecidos, e ele vai citar o Carl Sagan, né, o Carl Sagan, que é um querido nosso, inclusive dos espíritas, que ainda nos lembram a opinião de Darwin, segundo a qual a diferença entre o intelecto humano e dos animais superiores, embora seja grande, é basicamente quantitativa e não qualitativa. Então, quando a gente chega nessa constatação, o que acontece é que o que parecia indiscutível para Darwin, nós tocamos o tema e o argumento decisivos para fixar a diferença entre o animal, os animais superiores, que é o caso dos chimpanzés, que a gente tá, que ele tá exemplificando aqui. Então, é, a gente entra num argumento, numa questão que é da capacidade simbólica, ou aptidão simbólica. E o que que é isso? Vamos descomplicar, vamos conversar. Então, ele vai falar, é a capacidade que diferencia, né, os seres vivos pré-humanos, né, Por isso que o elemento de maior medida do que qualquer outro nos faz é diferente de todas as outras criaturas, é o modo singular como nós tratamos a informação que nós recebemos. Olha a importância da informação. e de como a gente, né, consegue ter o raciocínio simbólico, né, que tá ausente em outros grupos de seres vivos, né, por exemplo, os grandes símios com aqueles olhos vivos e que também se extinguíram, o aspecto era bastante parecido ao nosso, né, há muitos anos. Então, nós humanos, nós somos humanos porque nós possuímos essa capacidade simbólica que a gente consegue distinguir um estímulo, né, de observar um estímulo, de saber sobre linhas desenhadas ou gravadas no osso, numa figura, de entender grandes descobrimentos científicos. Então, isso é que altera bastante, mas tem mais coisas. Aí ele vai dizer o seguinte, é importante saber que a capacidade simbólica, a expressão simbólica é o que nos diferencia dos símios. No entanto, o que isso significa e que consequências comporta? E aí ele vai dizer, para responder essa pergunta capital, nós temos que lembrar um dos fenômenos mais extraordinários da história da paleontologia foi o descobrimento no local chamado Cima de Los Suecios, na Serra de Atapurca, na Espanha, de um aterfato que consistia num biface vistoso, talhado em quartizito de cor vermelha, que foi denominado Excalibur, a única peça de fabricação achada naquele lugar até o dia de hoje e que não se admite ou tem interpretação, a não ser uma expressão simbólica mais antiga de que se tem notícia. Estamos falando de um objeto talhado por um antecip passado há mais de 100 mil anos. Que significação tem esse valioso e antiquíssimo adorno para o problema que nós tentamos analisar? Vamos lá. Então, eles vão falar que os pesquisadores, ele põe investigadores, mas deve ser falta de tradução do espanhol, porque investigar é pesquisar. Os investigadores da Cima de los Huesos, entre outros estudiosos da paleontologia, nos explicaram que após a descoberta de Atapurca, a história da encefalização na evolução humana sofreu uma mudança radical. Nós sabemos que o tamanho do corpo não variou desde o homo ergaster, que foi o primeiro que ficou em pé, há mais de 1,8 milhões de anos no leste do lago Turkana, no Quênia, até o homo heidelbergensis, que é o primeiro hominídeo de 600 mil anos atrás que existiu na Europa. Contudo, enquanto o tamanho do corpo não mudou em milhares de anos, o cérebro mudou muito. Então, neste homem ergaster, que é o de 1,8 milhões de anos, era algo tipo 1.200 centímetros cúbicos, eles colocam aqui. E esse cérebro, ele vai quase que duplicar de tamanho depois em pouco tempo. Então, os utensílios e aquilo que é descoberto, os artefatos que são descobertos nos hominídeos, eles vão evoluindo até o homo sapiens. E os cérebros também foram crescendo, desenvolvendo o quê? A inteligência tecnológica e a inteligência social. Isso a gente tem em muitos estudos de antropologia, a gente tem isso. O próprio Herculano fala um pouco disso no livro O Espírito e o Tempo, que é um livro que foi estudado pelo Sergius, inclusive. Então, vamos lá. O desenvolvimento tecnológico manifestou-se no entalhe de pedras cortantes e úteis para a caça, para a própria defesa e para a alimentação. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia requer a alimentação. Então, ele tem o quê? Ele requer também imaginação e planejamento para entender a natureza e os fatores ambientais determinantes no qual a vida se desenvolve. Por outro lado, o desenvolvimento das relações sociais supõe e necessita de capacidades indispensáveis, que é tomar consciência do comportamento do outro, que é advertir o outro. Enfim, que é uma coisa mais relacional, muito maior do que uma questão técnica. E essa é uma expressão da simbologia que nós estamos falando. Então, qualquer caso que foram feitos os estudos, os condicionamentos cronológicos e ambientais, é que o que se sabe é que mais ou menos na idade da pedra há cerca de 76 mil anos, surgem no norte da África colares de adorno pessoal. Olha que legal. Garantia de que desde uns 100 mil anos antes de Cristo já existia uma mentalidade, uma sensibilidade profundamente marcada pela experiência e pela expressão simbólica. Mais ainda, hoje se tem como certo que no mesolítico, analisando a sepultura, sabe-se que aqueles indivíduos acreditavam numa vida para além da morte. Então, que bonito, né? Ademais, o tipo de oferendas, artefatos de sílics e joias indica que já naquele tempo se imaginava a outra vida como uma espécie de continuação da vida terrestre. Olha nós, espíritas aí. Já estamos aí. E o que é mais significativo ainda é que naqueles tempos remotos já eram frequentes e largamente aceitos os rituais religiosos à morte e à sepultura, que foi uma coisa que nós conversamos muito durante essa pandemia da Covid, porque se perdeu toda essa simbologia do luto, da morte, da sepultura, porque não podia enterrar, eram cinco minutos e pronto. Então, o quanto isso pode deixar de traumas no futuro, de sequelas emocionais para as próximas gerações? Então, vamos lá. Entretanto, tudo o que foi dito nesse capítulo é uma argumentação necessária para se chegar a uma conclusão decisiva. Parece claro e determinante afirmar que não foi a inteligência tecnológica a causa do grande avanço do tamanho do cérebro. Gente, vou ter que interromper dois minutos porque estão me ligando e eu deixei o celular no quarto. Desculpe, eu volto em um segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente faz ao vivo, então desculpem, me ligaram e eu tinha deixado o celular carregando lá no quarto, então eu tive que mandar uma mensagem dizendo que agora eu não posso. Vamos lá. Continuando, gente. Então, eles vão dizer, nós estávamos falando dos objetos, nós estávamos falando dos polares, nós estamos falando de acreditar na vida após a morte. Então, tudo isso, o crescimento do cérebro representou essa questão da inteligência social. Então, a colaboração dos humanos desde os tempos remotos foi muito estreita. E nos animais, eles não são tão sociais e tão cooperativos. Claro que existe um grau de cooperação entre os chimpanzés e um interesse de bem-estar, mas que é um pouco alheio do que existe nos humanos. Então, em cima dos lozóis existem provas de que aquelas pessoas com seus grandes cérebros cuidavam dos que padeciam de limitações ou não estavam devidamente capacitados. Então, veja o desenvolvimento de uma sociedade. Hoje, a gente, muitas vezes, se quer colocar essas pessoas à margem de tudo, como a gente viu nesse desgoverno atual. sabe que essas pessoas eram capazes de se comunicar pela linguagem falada e que o que indica relações pessoais entre os membros do grupo e essas relações sociais, elas foram se tornando mais complexas e mais intensas. Então, aqui chega num ponto que a gente, é importante que nós compreendamos que quando nós falamos de símbolo e mentalidade simbólica, nós estamos nos referindo a uma questão muito importante do ser humano e da condição humana. Olha aqui a diferença. Então, costuma-se dizer, olha só, Picasso, que Picasso já teria afirmado que os pintores da caverna ou, por exemplo, da caverna de Altamira, que ele dá aqui, o haviam deixado sem metas a alcançar. Olha só, que bonito. eu conheci uma pessoa que está fazendo um estudo justamente sobre essas questões aí na pintura, mas outro dia eu falo nisso, não vai ficar muito comprido. Então, essa coisa é perfeitamente compreensível se nós admitirmos que a mentalidade simbólica e o desenvolvimento tecnológico não são em absoluto vasos comunicantes. Então, não obstante tudo aqui que ele fala, que ele evidencia nas relações especificamente humanas, existe uma característica que não é a linguagem, não é a comunicação linguística, mas a simbologia, essa comunicação simbólica. Então, pela linguagem, nós comunicamos conhecimentos e pelos símbolos, nós comunicamos experiências. experiências que comportam uma totalidade de sentido à vida. Então, um exemplo em várias, em forma de várias perguntas, mas que pode ajudar e tornar palpável tudo isso, é assim, como uma mãe se comunica com o seu bebê? Nós tivemos o Dia das Mães nesse domingo, aliás, foi um dia muito feliz para mim, estive com o meu filho, pude estar com a minha mãe e eu sei que muita gente perdeu pessoas próximas nessa pandemia, então eu me considero bastante feliz por poder viver essas relações. Então, vamos lá, voltando aqui, a mãe e o bebê, como eles se comunicam? Como ela transmite a experiência do carinho? Como que ela dá segurança? Como ela o livra do medo? Como ela busca fazê-lo feliz? Então, através de conhecimento, de discurso, de teoria? Não. Mas de que maneira? Fazendo com que o bebê se sinta amado, protegido e seguro. E como ela consegue fazer isso? Pelo tato, pelo calor humano, pelo beijo, pelo abraço, pela carícia, pelo afeto. O simbólico precede a linguagem, a ideia e o conhecimento. Os símbolos determinam que são nossas vidas enquanto vidas humanas. Sem esquecer uma questão capital, a comunicação simbólica é o mais rápido, o mais direto, o mais imediato que nós percebemos entre os humanos. E aí ele vai citar Jean-Paul Sartre e vai dizer que ele sublinhava que o olhar precede o olho. E é verdade. Quantas vezes nós vemos algo sem necessariamente olhar? E o Gaiassa falava mais, ele falava dessa capacidade visual que a gente tem no campo, no campo mais aqui externo, que é uma visão periférica que ele chamava, que a gente vê as coisas sem necessariamente olhar. então o Gaiassa ainda vai falar mais ainda, vai falar disso. Então vamos voltar aqui para o Sartre. E ele falou assim, e de forma genial, Pedro, em Trau, ver e olhar não são a mesma coisa, já que receber informação e comunicar experiência, emoções, sentimentos, não é a mesma coisa. um é informação, o outro é sentimento, são coisas distintas. Então ele vai dizer o seguinte, a complexidade do cérebro humano, do qual ainda não conhecemos nem a metade, ela tem muito a nos dizer e ela comporta essa comunicação simbólica que se enraiza na condição humana. Então vamos lá, vamos continuar, porque senão dá tempo porque o texto é grande. Então, para a gente recapitular tudo isso, então há mais de 100 mil anos na África, o Homo Sapiens, e aí observou o aumento do cérebro, esse aumento do cérebro, ele estava mais ou menos até 30 mil anos antes de Cristo, é que foi quando se extinguiram os últimos neandertais, eu estou dando as datas do livro, se tiver algum outro pesquisador aqui que tenha uma data diferente, deixa aí nos comentários que nós aprendemos aqui coletivamente, tá bom? Então ele vai dizer o seguinte, que a gente pode garantir com segurança que os grandes acontecimentos da existência do ser humano que o paleontólogo Richard Leakey, do Quênia, soube resumir, são os seguintes, durante talvez 100 mil anos do Homo Sapiens foram bons caçadores, coletores, que viveram em pequenos bancos e que por suas vezes faziam alianças sociais e políticas amplas. Seu mundo material foi certamente limitado, mas seu mundo mítico foi muito rico e essa riqueza foi passando de uma geração a outra. Mais ou menos entre 20 e 10 mil anos o povo começou a organizar sua vida prática de outra maneira, às vezes explorando múltiplos recursos alimentícios, o que implicou menor mobilidade, maior estabilidade e talvez maiores possessões. finalmente nos últimos 10 mil anos a produção de alimentos, algo diferente da coleta, se converteu em uma prática mais corrente e as aldeias cresceram para converter-se nos primeiros povos boatos, depois em cidades, cidades e estados e finalmente em estados-nação. Ter-se aí então alcançado aquilo que nós chamamos de civilização fundada em gerações de lentas mudanças culturais. A gama de possibilidades práticas intelectuais e espirituais foi aumentada pela civilização é a expressão última do poder da cultura, que é o que certamente nos separa de todas as mais espécies do mundo. Isso eu acredito piamente, na cultura, na arte, na espiritualidade, nessa comunicação simbólica e na ética humana como fatores que nos distinguem das outras formas de vida, mas principalmente que nos distinguem entre as próprias civilizações. Então, por que nós estamos falando precisamente de cultura, ele diz? Porque a cultura entendida ou definida de forma como se queira e é quase todo o caso, é o resultado não só dos avanços e processos tecnológicos, mas sobretudo a consequência de experiências e expressões simbólicas que unem os humanos em costumes, tradições, formas fundamentais de vida e de gestão das relações humanas e a convivência nas suas mais variadas manifestações. Pois bem, voltemos na teologia. Hoje se sabe com segurança que por volta de 3.300 anos antes de Cristo nasceu a Mesopotâmia e a escrita com neiforme. E eu lembro que eu era fissurada em Mesopotâmia quando eu estudava na escola. E com ela também nasceu a agricultura, a metalurgia, de forma hoje como esses termos são entendidos e explicados. foi então que apareceu o que nós dissemos que era uma civilização. Então nasceu um grande impulso histórico para tudo isso. Mas o passo à frente na história das técnicas foi a primeira aparição de alguns fatos conhecidos desde a antiguidade, que foi o aprofundamento das desigualdades econômicas, a hierarquia social vertical e o poder despótico. Então, por isso voltamos ao início. Nós vemos o discurso do Lula, o início da campanha e vemos até o tradutor de Libras, a tradutora de Libras se emocionando, a gente está falando de uma cultura, de uma civilização, de um renascer, de uma esperança. Eu até sonhei com isso, gente, na noite de sábado para domingo. Uma série de fatos que definitivamente vem de um processo que surgiu a civilização com toda a clareza que é a evolução tecnológica e a evolução social. Elas podem dissociar-se a avançar em sentido oposto, em direções diametralmente e contrárias. E aí a gente pode ver uma evolução tecnológica como progresso e uma evolução social como degradação, aliás, estamos vendo aqui, inclusive como decomposição de tudo isso. por isso. Agora, ele vai retomar a pergunta inicial do capítulo. O que nos faz humanos? O que nos faz humanos, gente? Deixa aí um comentário. E aí ele vai dizer, a resposta concreta é, a experiência simbólica que nasceu, cresceu e se fez vida em nós, não necessariamente no aperfeiçoamento das tecnologias que descobrimos na fabricação de instrumentos de defesa e luta para nos proteger, para sentirmos seguros, para atacar o inimigo, para agredir, para matar, para comer, mas no enriquecimento da comunicação simbólica que expressa relação, encontro, satisfação, mútua, sensibilidade com aquilo que faz os outros felizes e ajuda os necessitados no diálogo e na bondade. Então, o pensamento simbólico que torna grata, suportável e íntima a convivência é o que humanizou nossos distantes antepassados. Por isso que eu volto na música. Quando a gente ouve aquela música cantada por tanta gente grande, e a filha da Belaginho que ainda que ela esqueceu o nome dela, maravilhosa, a gente está fazendo essa comunicação simbólica, está resgatando tudo que a gente já viveu lá atrás que nos fez tão felizes. Então, o que a gente pode dizer para concluir esse capítulo é que o ser humano chegou ao ser humano principalmente por ele se comportar como tal. Então, a conduta humana nos humaniza. Nós estamos vivendo muitos anos sobre esse desgoverno de desumanização do outro, de atritos, de brigas, de vendas de armas, de tirar direitos, enfim, de fake news. Então, esse foi o momento necessário de nós nos encontrarmos de novo com a nossa humanidade através da esperança de uma cultura mais igualitária, de falar para todos. Então, é por isso que eu escolhi esse texto. O termo humano vem do latim humus, que é terra. Daí a conexão do humano, o mesmo que humilde, com o que é literalmente próprio ao mais baixo, a terra, ao que está agarrado ao solo, inclusive ao que se arrasta pela terra ou pelo chão, Gaia. Gaia. Ou seja, trata-se do oposto de tudo aquilo que significa grandeza, poder, honra e importância. Falar da humanidade de Jesus equivale a falar portanto, não só de sua condição terrena, mas sobretudo da sua forma e estilo de vida. Dito com mais precisão, ao nos referirmos à humanidade de Jesus, na realidade estamos falando de seu projeto de vida. E nós estamos falando de um projeto de nação quando a gente vê o lançamento dessa campanha. Então, é o extremo oposto daquilo que nós estamos vivendo e que aqui o teólogo vai dizer da dominação. Porque é é próprio da identificação daquilo que é próprio da terra, da vida, da natureza, do humano, do solo. É nós estarmos juntos. E isso é que nos faz humanos. Espero que vocês tenham gostado. Esse texto foi escolhido num momento de bastante alegria nesse final de semana, por vários fatores e de uma sensação de que finalmente nós vamos caminhar, nós podemos caminhar no sentido mais amoroso, de vencer esse ódio e tudo aquilo que nos faz mal. Um beijo grande, a programação do canal está aí, continue nos seguir, paz e bem, gente, paz e bem. Beijo.